Olá a todos, o meu nome é Filipe Alves em 4genius.pt onde a tecnologia é falada em português e estamos aqui mais uma vez à volta dos comentários. De segunda à sexta-feira temos o diário da 4genius onde vos faço a pergunta do dia depois das vossas respostas deste vídeo e aqui andamos um bocadinho à volta dos vossos comentários tal como o nome diz na pergunta do dia. Por isso, vamos lá começar. Desde já quero agradecer a todos pela vossa presença, a todos pelos likes dados e a todos pela vossa paciência. Nós estamos a mudar de servidores e tem sido complicadíssimo mesmo conseguirmos acompanhar tudo e mais alguma coisa, fazer tudo e mais alguma coisa e ter a certeza que o site não fica em baixo, o que tem acontecido ultimamente. Mas desde já um enorme obrigado pela vossa paciência e eu acredito que esta segunda-feira as coisas já possam ficar bem melhores e esta semana as coisas vão mudar garantidamente. Por isso, não esqueças de dar aquele like, subscrever aqui o nosso canal e passar em 4genius para um PT onde a tecnologia é falada em português. Bora lá! Ora, muito bem, na segunda-feira falamos do LG G4 dos rumores principalmente porque na terça-feira seria a apresentação do terminal, a apresentação oficial. Na segunda-feira então eu perguntei-vos se acreditavam que o LG G4, segundo os rumores, poderiam não ter sucesso. As vossas respostas foram interessantes. A Luan Quadros diz que provavelmente sim, mas por favor LG não coloque o G4 com o preço do iPhone 6, como a Samsung imitou o preço também. E depois, hashtag Brasil é tudo caro. Amigo Luan, não é só no Brasil que é caro. Em Portugal todas as coisas também não são as melhores e infelizmente o preço do G4 foi e acompanhou as tendências, o que não é nada bom. O Filipe Campos diz, sim, acredito que o G4 venha a ter algum sucesso, mas não tão quanto esperado. Isto porque temos dois concorrentes à altura, o Galaxy S6 6 Edge e o HTC M9 que a meu ver vão superar a LG. Relativamente à Samsung eu até compreendo e aceito. Relativamente à HTC, principalmente em Portugal, devido muito. Em Portugal a HTC não é tão grande quanto, por exemplo, nos Estados Unidos. Se olharmos realmente para o mercado dos Estados Unidos, eu acredito que a HTC One M9 tem o mais sucesso que o G4, mesmo assim questiona-me. De qualquer das formas, é interessante ver o teu ponto de vista porque são poucas as pessoas que olham para a HTC como um terminal a ter em conta. E eu acredito plenamente que cada vez mais a HTC está a evoluir nesse aspecto e é a LG com este LG G4 que poderia ter feito melhor. Na terça-feira falámos relativamente a rumores do Xperia P2, visto que a Sony poderia lançar um Xperia P2 para flagship na Europa. Então foi isso mesmo que eu vos perguntei o que é que vocês achavam e se achavam que a Sony P2 poderia ser flagship da Europa. Aqui o que quem me disse, eu gosto bastante da linha Z da Sony, mas acho que a importância que lhe estão a dar é pouca porque já começam a largar essa linha, o que pode significar um novo flagship, sendo o P ou uma outra linha. Eu tenho de concordar aqui em certos aspectos, isto porquê? Porque a linha Z é a linha Z e é a linha flagship da Sony. Até o momento ainda não há uma linha que seja tão importante quanto a Z para a Sony. Existe realmente a linha E, que é equipamentos de gama económica e aí sim eu vejo uma Sony mais empenhada, relativamente a terminais flagship, se vier este P2 será bem-vindo, principalmente por um design diferente. E o Lighting Blow diz, sim, gostava muito porque a Sony apostasse nesse design e com especificações apresentadas seria o renascer da Sony. Relativamente às especificações, falámos de um Snapdragon 810, falámos de um ecrade 2 de campo, a todo o chip PTO. E eu acredito plenamente, Lighting, que realmente seria um renascer da Sony se eles apostassem num P2, relativamente ao que dizia obviamente nos rumores. Seria super interessante termos duas linhas flagship, sendo que a linha Z está a começar a ser esquecida ao longo do tempo e começa a ser pouco dinamizada, principalmente pelo lançamento de flagship 6 em 6 meses. Se virmos então um P2 para a Europa, eu acho que será bem-vindo. Na quarta-feira falamos da apresentação da LG, que tinha apresentado o LG G4 um dia anterior, e até perguntei-lhes o que é que vocês achavam deste LG G4, qual a vossa ideia deste LG G4, e se intencionavam comprar. Aqui o Charles Menezes diz, o G4 não me surpreendeu, achei feio demais, resta saber se um processador mais fraco que os demais, que utilizam-se na Dragon 810 com tela Full HD, vai aguentar uma resolução 2K, sem engasgos e trafadas. Aqui tens uma boa ideia sobre aquilo que pode ou não acontecer ao G4. Nós vimos um Snapdragon 801 com o ecrã 2K no G3, vimos algum lag, mas também isso tinha a ver com o software, não só com o ecrã, aquilo que pode acontecer com o ecrã é mesmo a autonomia. E virmos uma LG dedicada principalmente a dar-nos uma bateria de 3000 mAh e a fugir um bocadinho da ideia de querer o telefone mais fino para dar menos e retirar a bateria, eu gostei da ideia da LG nesse aspecto. Eu duvido muito que não tenha a ver a resolução do ecrã, principalmente com o processador, porque o processador vai ter que aguentar, porque é um 808, é superior ao 801, por isso não é por aí. Relativamente ao design, cada um pensa aquilo que é, eu até gostei, depende obviamente da cor que escolheres na capa traseira de capital. O Cavaco da Forge News, este nome é épico. É, até agora, o smartphone que mais me seduziu este ano, o facto de podermos adicionar memória a partir de um cartão SD e o facto de podermos trocar baterias é para mim algo importante. E gosto de ver a LG não ser influenciada por outras marcas. Um grande thumbs up para este comentário, visto que realmente é verdade, a Samsung deixou de lado a possibilidade de um cartão micro SD e a bateria removível, algo que a LG não tinha a bateria removível, lembro, num G3, mas algo que a LG disse que, com este flagship, disse que não iria apostar, que é não seguir a tendência do mercado e realmente dar mais memória, a possibilidade de pôr um cartão micro SD e ainda dar a possibilidade de inserir uma outra bateria com a mesma capacidade de 3000 mAh. Realmente aqui, na minha opinião, acho que é uma maior vantagem para a LG, mas a verdade é que eles estão a comercializar o seu flagship como a falha dos outros, porque os outros não quiseram fazer dessa forma. Agora, não sei até que ponto é que isso poderá ser um grande golpe de marketing. Aqui de ver falámos de Microsoft Build, principalmente porque eles deram-nos a ideia que o Windows Phone poderia utilizar aplicações Android e iOS. Por isso, isto levou-me à pergunta do dia. O que é que vocês achavam se o Windows Phone utilizasse aplicações Android e iOS e se vocês utilizariam como daily driver se tal acontecesse? O Bernardo Almeida diz-me, sem dúvidas, se eles conseguirem fazer com que realmente seja uma transição simples para os developers das apps iOS para Android e Android para o Windows Phone, então, como dizem os meus amigos do Brasil, a porra vai ficar séria e as vendas do Windows Phone vão-nos parar. O Tiago Costa afirma, eu obviamente compraria um Windows Phone e usaria como daily driver. Mas é aquela cena, a falta de aplicações é tremenda em relação a Android e iOS, o que faz com que todos os outros não investam num Windows Phone. Para mim, só falta ter mesmo esse sistema perfeito, visto que a fluidez não lhe falta. Eu tenho que concordar, tanto um como o outro comentário, eles completam-se de forma perfeita. Isto porque realmente é como diz então o Bernardo, se realmente as aplicações de Android e iOS funcionarem no Windows Phone, e vão funcionar, embora basta basicamente mudar um pouco de código, porque para quem é developer não vai ser um bicho de cabeças, e as aplicações funcionarão para o Windows Phone sem qualquer tipo de problema, e isto será garantidamente vantajoso para todos. Já o Tiago diz mesmo isso, o Windows Phone tem tudo, menos as aplicações. O Bernardo tem-se vindo a que achar exatamente o mesmo, porque não consegue utilizar um Windows Phone devido à falta de aplicações. Aqui o Charles Rocha Menezes diz, eu acho o Windows Phone muito feio, não compraria não. Epá, já, gostos não se discutem. Honestamente, não é a minha ideologia de smartphone, mas gosto da forma como a Microsoft aborda a ideia de sistema operativo num smartphone. Por isso eu gostei da ideia, embora não goste, prefira o Google Launcher, mas lá está, o Windows Phone é uma ideia diferente. Não podemos sequer fazer uma comparação, ou se gosta ou não se gosta, e já, Charles, eu compreendo a tua perspetiva, sem dúvida alguma. Na sexta-feira o Google lançou um vídeo com uma ideia interessante daquilo que era o Google Fi, principalmente dando-nos um smartphone que ninguém estaria em concreto a saber o que era. Eu perguntei-vos então que marca, e aquilo parecia realmente um design muito à la Huawei, mas se eu perguntei-vos, qual era a marca que gostariam de ver associada à gama Nexus? Aqui o Vitor Matias diz-me que a Google e a LG fizeram um bom trabalho com o Nexus 4 e o Nexus 5, pelo que a continuidade da sua união era uma maior valia. Já, eu penso que sim, eu realmente acredito que a LG foi aquela que mais ofereceu a pessoas que gostaram de ter o Nexus. Embora a Samsung nos desse um Galaxy Nexus muito bem trabalhado, epá, a LG deu-nos aquilo que eu acho que um developer procura, que não é algo a nível de construção uma coisa fantástica, mas a nível de Android e daquilo que é Android, dá-nos uma ideia fantástica também. Aqui o Filipe Lopes diz-me, eu gostei muito do Nexus feito para a LG, mas visto que a parceria Google-LG acabou, acho que seria interessante uma marca China ao poder fazer o próximo Nexus. Se for a Huawei, ficarei muito contente e acredito que trarão uns melhores smartphones em relação à qualidade-preço. É interessante realmente pensarmos numa China ao poder relacionada à Nexus, algo que há dois anos atrás era impensável. Agora vemos uma possível Huawei ser associada à gama Nexus, quem sabe uma Xiaomi ser associada e pá. China ao poder realmente está-nos a dar uma qualidade de construção fantástica e especificações fantásticas por um preço muito bom. E isso é aquilo que a Google, principalmente com a gama Nexus, tem feito nos últimos anos. Por isso eu acho que juntar o útil ao agradável e pôr uma Huawei, pôr uma Xiaomi, qualquer coisa, a dar-nos o smartphone Nexus, seria realmente uma maior valia. Mas ouçam bem este comentário aqui do Christoph que diz nenhuma marca se deveria associar a Nexus, a Google que ganha coragem e que crie um smartphone, 100% Google. Esta é a minha verdadeira opinião. Eu acho que é interessante realmente termos, pelo menos duas gamas. Eu não me importava ter uma gama, por exemplo, LG ou Huawei, um bocadinho inferior que seja Nexus e uma gama superior que seja Google. E investir mais na gama superior quem quiser e investir menos na gama inferior quem quiser. Porque eu acho uma ideia fantástica a Google dar-nos a gama Nexus. E já há muitos anos que eu sou apologista de Nexus e vou olhando para a Nexus como futuros smartphones daily driver. No entanto, este último ano, como por exemplo a Motorola, aconteceu aquilo que tem acontecido com, por exemplo, o Google Galaxy Nexus também, que foi o valor do terminal. É caro demais para aquilo que é e que a LG nos habituou. A LG habituou-nos com o Nexus 4 e o Nexus 5 a valores muito interessantes. É a Google e a LG. A valores muito interessantes. A qualidade de construção não é fantástica, mas é para dar-nos uma ideia bonita e uma ideia Nexus, uma ideia developer. E essa é a cena por trás da Google. E eu acho que a Google fazia muito bem em criar os seus smartphones. Por isso, estamos a parar aqui o comentário do Christophe e para todos vocês, continuamos. Muito bem, pessoal. Este foi o à volta dos comentários desta semana. Não se esqueçam de dar aquele like. Ajuda-nos bastante esse like. Escrevam aqui no comentário, sei lá, o que é que vocês acharam. Qual é a vossa perfeita. O que é que vocês gostavam que a Força de Inês se fizesse no futuro. Sei lá, coisas do género. Expressem-se. Expressem a vossa alma. Não tenham medo de falar aquilo que sentem. Um enorme obrigado pela vossa presença. Um enorme obrigado. Os nossos vós para ser nosso. Vossa patrocinância. Estes programas de dia monetário são 5€ mensais. Não é muitas, Jonas? Bastante. Link na descrição. Mais uma vez, peço desculpa a todos pelos problemas dos servidores. Principalmente em mudança dos servidores. Tem sido tremendo. Tem sido uma coisa complicadíssima. Mas obrigado a todos pela vossa compreensão. E esta semana garantidamente estará bem melhor. Um enorme obrigado por aí estarem. Já sabem, podem sempre partilhar. Seguir nas nossas redes sociais. Facebook, Twitter, Instagram. PESPOLATI. E também as notificações já farem. Qualquer coisa, meus amigos. Postem-se bem. Já sabem como é que são as coisas. Eu não vou dizer para a semana porque já estarei aqui de segunda a sexta-feira. Por isso, até amanhã. Já? Ou até já. Não se esqueçam que esta segunda-feira temos também a nossa livecast no nosso canal do YouTube. Por isso aparece lá o nosso livecast para falar um bocadinho de tecnologia às 21 horas de Lisboa e 19 horas de Brasília. Até lá.